Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Aninha vai dar uma aula de arte para vocês para alguém, um presente para uma pessoa muito especial que vai ser nesse domingo a comemoração, né? No dia 10 e vocês vão utilizar os materiais que vocês têm em casa, tá? Folha sulfite, canetinha, tinta, quem tiver lantejoula, quem tiver estrelinha ou papéis recortados também pode, tá bom? Bom, vocês vão precisar inicialmente de duas folhas sulfites, tá? A primeira nós vamos dobrar ela ao meio, tá? Pontinha com pontinha, bem certinho, lembra que eu falo na sala? Sempre pontinha com pontinha, não é mesmo? E ele vai ficar assim, ó, dessa forma. Quando você dobrar, você vai deixar ela de lado, porque nós vamos ter que recortar essa, um retângulo aqui. Por quê? Porque nós vamos colocar a foto da mamãe. Quem não tem a foto da mamãe, poderá desenhar a mamãe e eu já vou explicar como que será feito também, tá bom? Então, vocês vão pegar uma outra folha e vai dobrar ela em quatro partes, ó, em duas partes. Uma, duas. Então, ela vai ficar menor que a primeira, certo? Depois que você fez isso, você vai apoiar aqui em cima e vai fazer o desenho desta forma, tá? Ou seja, desse retângulo, como se fosse a moldura de um quadro. E aí, vocês vão recortar esse desenho que vocês fizeram, tá bom? Como, tia? Eu não sei se eu começar daqui, eu vou estragar o meu desenho, o meu cartão, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar, vai pedir para o papai, ajuda, ou para o irmão mais velho para fazer um pique aqui no meio, ó, e ele vai abrir uma janelinha, certo? Depois que abriu essa janelinha, você pode colocar a sua tesoura aqui e ir até onde começa a linha que você vai recortar, tá? A moldura. Olha, desta forma e vai seguindo. Quando você recortar toda essa volta, você vai obter um desta maneira, como eu mostrei para vocês, tá? Aberto assim. Depois de aberto, você vai pegar a foto da mamãe e vai colar do lado de dentro. Só que com a mamãe para fora, tá? Depois de ter feito isso, você vai enfeitar como você quiser. Eu, por exemplo, eu tenho aqui canetas, eu tenho retalhos de papel que eu posso usar e tenho também, ó, a minha criatividade. Então, eu posso pegar as minhas canetas e posso escrever. Mãe. Olha, olha como eu fiz, certo? Eu posso desenhar em volta? Claro, posso e devo, né? Posso fazer corações. Posso usar papéis picados, tia, colorido, igual uma moldura? Sim, eu posso, ó. Vou pegar, olha quanto retalho de papel, tia, tem. Eu posso recortar tiras e fazer quadradinhos e ir colando aqui em volta, tá? Fazer colorido. Vocês vão usar a criatividade e os materiais que vocês têm em casa, tá bom? Não precisa de muitas coisas, é só a criatividade mesmo. E dentro, vocês vão escrever a importância da mamãe para vocês. Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é importante porque sem você eu não vivo. E aí, vocês vão usar o talento poético de vocês, tá bom? Outra coisa, quem não for fazer com a foto, poderá desenhar a mamãe. De que forma, tia? Vamos voltar ao passo inicial? Pego a folha sulfite, dobro ao meio. Depois de ter dobrado ao meio, eu pego aquela outra folhinha que eu dobrei em quatro, coloco aqui na frente, faço a moldurinha da mesma forma, faço da mesma forma e aí eu vou ter um retângulo. Nesse retângulo aqui, vocês podem desenhar a mamãe ou algo que vocês queiram que ela goste, ou algo que ela goste, uma flor. Vocês podem fazer da maneira que quiserem. Tia, mas e aí essa moldura? De novo, vamos usar a criatividade. Vocês podem pegar a caneta e fazer um tracejado, depois apagar o lápis, ó. Tá? Vocês vão fazer da maneira que vocês acharem legal. Ah, eu que eu fiz vermelho, vou fazer o verde aqui. Vou usar o azul. Do outro lado. Ah, eu quero fazer tudo azul e vermelho, porque é da cor do colégio. Ó. Joinha. Tá? Ah, eu vou usar uma caneta rosa que eu tenho. Amarela, verde. Eu posso usar o que eu quiser. Tá? Olha só. Dá pra fazer muita coisa. Eu tenho um papel que dá pra fazer um coração, tia. Ó, vou pegar aqui. Como que eu faço um coração? Eu pego um retalho qualquer, dobro ao meio, tá? Dobro ao meio. E aí eu venho aqui, ó. Já faço um coração super legal, ó. Faço como se fosse uma gota e abro. Nossa, tia, eu acho que eu vou colar ele assim mesmo, dobradinho. Legal, então vamos colar dobradinho. Tanto pra quem colou a foto, ou pra quem desenhou, dá pra fazer assim, tá? E aí vocês podem colar aqui, ó. Olha só que legal que fica. Cada um vai usar a sua criatividade e o seu talento, porque eu sei que vocês têm. Conversei com a tia Dani, quarto ano de Mojimirim, quarto ano de Mojiguassu, vocês são muito criativos também. E eu, quarto ano B, eu sei que também são criativos. E eu tenho certeza que a obra que vocês fizerem, o cartão que vocês fizerem, ou a bagunça como a minha aqui que vocês fizerem, será de coração muito amoroso pra mamãe, né? Um beijo pra vocês. Espero que vocês caprichem no presente. Manda foto depois, tá bom? Beijo! Obrigado.